E aí galera, o Jair achou alguma coisa aqui, vamos ver aqui, o bagulho é louco agora, hein, caramba mano, mais longe aí, vamos ver, parece um escapamento, é escapamento, parece um escapamento não, pode trazer, pode puxar, sem dar tranco né, puxa-se de uma vez, escapamento, escapamento de uma moto né, aí galera, mostra aí Jair, mais um achado aí na pesca magnésio, pode ser uma bomba, é uma bomba, que bomba rapaz, é uma bomba, é uma bomba, puxa aqui, deixa eu ver, não, escapamento de esporte, essa porra aqui, é um morteiro, peraí, 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 isso aqui é bomba, isso é bomba, galera, isso aqui, vira, vira pra cá Jair, vira pra cá, rapaz, é uma bomba cara, é um grande, é um morteiro, não, 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 peraí, peraí que a gente vai ter que acionar o pessoal aí, olha aí, peraí, peraí que eu tô sem cara ainda, peraí, pô galera, agora a gente sabe o que fazer, agora ainda vai ter que acionar aí, o pessoal aí, você tá de brincadeira, mano, não, peraí, segura ele aí, deixa aí, deixa eu ver o negócio aqui, não, não pode bater isso aqui, rapaz, pegamos um morteiro aqui, cara põe esse negócio quieto aí, põe isso morteiro é bicho, velho não, vamos chamar a polícia tem que chamar a polícia vou chamar, vou ligar o nome zero vamos levar lá vamos levar pra lá vamos levar vamos levar pra lá, interdita a ponte aí galera, é um morteiro vamos levar lá pra ponte estão arriscando a nossa vida, mas não vamos interditar a ponte não rapaz meu Deus do céu, galera, pegamos um morteiro ah, não sei, cara, a gente vai saber, né vamos levar ali, galera vamos levar ali pra beira do mato, ali mais longe aqui, pra ver se não precisa interditar a ponte pra não atrapalhar o tráfico aqui, porque também é complicado, né o pessoal só quer passar, quer passear e a gente atrapalhar, essa é a minha intenção a intenção da gente é outra cara, eu pensei que era o escapamento, velho você quer o escapamento de moto aí, nossa, é aqui, ó vamos ali, ó esse isola aqui, ó cara, um morteiro, velho isso cuidado, não fica batendo nos trens, não aí aí, galera, agora aqui dá pra ver melhor um morteiro um morteiro a gente já acionou já 190, vamos ver aqui o procedimento aí a gente tirou da ponte ali, ó pra não precisar interditar lá aí, galera tá chegando a viatura da defesa civil aqui agora aí aí aí, ó vamos ver o que que é, né aí, galera o morteiro tá ali já escureceu o pessoal da defesa civil chegou aí pra pra proteger a área aí também aí, tamo aqui, o morteiro tá aí, ó Jair a gente tem que considerar pra ver se tem risco de explosão por causa da ponte uma morteira aí mas a hora que o, a hora que o, posso filmar? posso a hora que o, o gato chegar, vocês vão isolar a pista ou não? aí vai o gato que vai dizer o gato que vai, que vai falar? geralmente o gato ele vai avaliar qual é a carga explosiva pra saber se ele pode pegar com robô, se ele pega com roupa às vezes eles fazem a detonação a sepa eles colocam sapos de areia e fazem a detonação no local ah, tá aí aqui, por ser uma área aqui, né isso, aí a gente fecharia as duas pistas ele faz a detonação a sepa aí não conduz isso, o risco e vai deixar ele inerte daqui entendi mas aí é a avaliação do gato ele vai avaliar é, o, agora é aguardar o gato chegar, né aguarda ele chegar e eles tomam o procedimento aí aí galera, ó tá ali o bichão, ali não é todo dia que a gente pega o morteiro, né ainda mais da revolução aí galera o coronel do sexto mil chegou aí tá dando uma olhada aí, ó ó o morteiro ali de pé esse é perigoso? não sei, eu não conheço isso tá vendo? falei que é diferente daquele lá tem que ter esse conceitão dela, né mas, né deve ser coisa bem antiga porque eu não... é, é isso que eu falei deve ser antiga valeu, pessoal, obrigado obrigado, coronel aí, pessoal o coronel veio aí, avaliou e... coronel do sexto bil como é que é o nome do coronel? como é que é o nome do coronel? coronel Lessa coronel Lessa do sexto bil acabou de avaliar aqui vai destruir beleza? a gente vai acompanhando aqui o pessoal chegou ali as viaturas o gato acabou de chegar aí vamos ver o que que vai acontecer agora é o mesmo que foi Guedinho Urbanova é é um é é é é é é Estamos aqui, né? Na expectativa aqui, né? Estamos aqui, estamos aqui, aguardando a resolução Aí, galera, ó Agora o gato está tirando o raio-x lá É, galera, está lá, ó Está fazendo o raio-x agora Tem que tirar o chapéu para o gato, né? O serviço dele Galera, os magnéticos em Caçapau, aí, ó Pegamos o morteiro aqui hoje, hein? Cadê o pegador do morteiro? Olha, o pegador do morteiro está triste ali Está com fome? Estou com fome, com frio Alguém que estiver assistindo aí Se puder vir aqui trazer um pouco de mortadela Um cafezinho para nós aí, por favor Opera aí com a gente aí Olha, estou parecendo um mindingo, hein? Frio pra caramba Frio pra caramba Frio pra caramba Eita! Agora foi Eita, que porrada, mano Puta que Puta que Fala a verdade Rapaz, mas que porrada Eita, que porrada, mano Eita, que porrada, mano Eita, que porrada, mano Eita, que porrada, mano Obrigado.